Nível 20 é foda, né? Tem uma lata de explorador, ah, aqui. Oh, tem atenção agora. Branca, é a minha terceira vez que eu mordo porra do meu lado. Nunca vai sarampo, só sempre mordo. Caralho. Sim, sim, há um dragão no outro lado. Eu sei que Mr. Nerva e seus homens lutam muito herói. Mas descobrir outro foda é muito trivial em comparação. Imagine! Uma pode ir de um lado do globo para o outro, no brilho de um olho. E eu acredito que é só o começo da habilidade de Oblisque. Eu tenho que aprender mais. Eu tenho que aprender mais. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Tem mais nota lá na ilha, mas eu não vou entrar não. Porque a gente não tem bicho. Tá muito susto. Muito vazia para o meu gosto. Tô achando que eles devem estar muito nas profundezas. Um minuto. Eu tenho que aproveitar para formar. Assim que der o wipe, os bichos vão morrer tudo. A gente... Tchau. 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 Tô chupindo isso, ó Sumiu? Hehehe, bem na hora, sumiu, que hora é? Vou aproveitar e pegar essa nossa exploradora Gostei de cama aqui pra entrar na dungeon Aqui na real ia ser um lugar legal pra fazer a base, hein? Acho que tem outro nosso explorador aqui atrás também Tô chupindo Subindo Oh não Tenho quase certeza que tem outro explorador aqui Tenho quase certeza que tem outro explorador aqui E vai agora Tô chupindo Tô chupindo Começou a espalhar um bicho. Socorro! Não, vi que nível que era aquele Raptorina ali. Deixa eu fazer uma coisa também, deixa eu botar a besta aqui. Não quero ficar gastando bala com esses bichos aqui fraquinhos. Ok. Qual que é o nível mais baixo? Não sei o que é. Mas assim, ele diz até o tempo da... Solado. Acho que eu vou precisar dar um grau. O que é aquele Raptor? Olha se o bicho tá indo embora não, tá fugindo. Perigo! Perigo! Eles não podem encostar em mim. Do lado. Flachinha, nice. Opa! Na real, o Narcobar não tá. Masquitina, nice. Vamos fazer um... Cimentão. Opa, boa noite. É... Ark. Não consigo abrir o inventário dele. Esse não tenho. Tô, tô no Ark agora. Dark Light eu... Achei muito massa, tá ligado? Mas eu quero começar logo o... O... O Ark. Bateu à vontade, tá ligado? Faz muito tempo que eu não jogo. Só na boca. Nossa. E aí, tu conhece o Ark? Já jogou? Pronto, a mim mesmo. Também não tem nada. A gente tá agora... Na ilha dos carnívoros. Usando uma bandinha por aqui. Que bom, porra. Também, né? O Ark é um jogo muito foda, pô. Muito massa. Esse daqui... Tá com... Poucos mods, tá ligado? Tá só com... Acho que de criatura só tem um. Que é o do Garuga. Como tem como jogar sem ele. E o S+. Há pra dar um nervoso ficar assim com o bicho... Nível 20, porra! Oh, pô. Cê é nível baixo. Esse aqui a gente vai na... Na besta. Tô rápido atendendo, muito alto no headshot, hein, caralho. Que nível que é isso daí? Nível 90, não, ainda não é nível muito baixo. Tem que ser pelo menos um incêndio de 10, se assim. Caralho, me acertou ainda. O problema é o caralho. Ah, então, é que a gente, pra se locomover, meio que não precisa, porque a gente tá com um barco, tá ligado? Que isso? Ah, tem outro mod aí. Acho que não tem nada. Podia ser até um tidizinho nível alto, porra. Nível 20. Aí é triste, né? Ih, caralho, põe um atrás de mim, velho. Aí é perigo demais, hein. Fudeu. Sério, caralho. Tá de sacanagem, porra. Fiquei preso na pedra. Fiquei preso na pedra. Oh, caralho. Fiquei preso na pedra. Caralho, cara. Oh, caralho. Ter que passar com ele. Fiquei preso na pedra. Eu não consigo matar ele com dois tiros, eu acho. Não, são três. Morri. Corre! O problema é que o nosso barco tá do outro lado. Ainda bem que era nível só 10, velho. Ele não deu nenhum sangramento, ainda bem. O que que ele tem aqui? Ah. Flash a gente quer... Caralho, velho. E esse carne aqui é muito feio. Ele não precisa bater ele sendo um mod. Nossa. É, porque o carne ele é muito... Ele é muito fraquinho, tá ligado? Mas dependendo da caverna até que dá pra usar ele. Deixa eu voltar ali pro barco só pra botar pra fazer essa carne nobre. E a gente já aproveita e... Tira esse airdrop daqui. Tem, Hegel. Tem, Tem. Tem, Tem, Tem. Tem, Tem. Pega um pouco aqui pra fazer mais pólvora, que a gente tem aqui um pouco, acho que pode botar tudo pra fazer cimento. Ah, eu fiz, também que eu já vou mostrar como é que ele tá. Olha só. O meu parece um barco, hein, pra dizer que não. Olha só. Pena que, tipo, ele tá no máximo de construção, tá ligado? Aí não deu pra mim fazer a parte de cima. Mas, olha, de cima assim ele ficou meio feio, tá ligado? Mas, porra, a parte de baixo aqui, a frente dele, eu achei que ficou muito amado. O bom que foi aqui também eu consegui botar o triângulo em cima do alçapão. Ficou bom, não atrapalha pra subir nem pra descer e dá pra fechar aqui também. Vou botar mais um pouco de água, ok? Vou botar mais um pouco de água, ok? Vou botar mais uma volta aí pela ilha, que teve o wipe dos bichos agora, né? Vamos ver o que que tem. Esse é um bicho nível interessante. Queria pelo menos um Argentavis aí, nível um pouquinho alto. Podia ser mais. Nível 5, nível 25, nível 70, nível 80, carai, velho. O carro não quer foda, tem que tomar cuidado, porque ele é o único que não cai na bolhadeira. Na real, vamos sair daqui, vamos voltar, vamos lá pra ilha. Aqui não vai ter muita coisa não. Eu não lembro se tem obsidiana aqui em cima. A gente dá uma olhada pelo outro lado. Aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Pode ser que tenha alguma baleia, né? Ainda bem que ele tem esse spyglass aqui que é roubadão, né? É com capacete tech embutido. Aí de frente, pelo menos, a gente tá de boa. A gente bota essa aqui de costa. Pronto. Nossa, 120, o homem, a galodonja tá melhorando. Um dodôzinho, carai. Acontece com o dodôzinho. Infelizmente, esse destino acontece com a maioria dos dodôs. Um... Lobito, a opa ali, vamos ver... Nossa, por um momento, eu fiz um grifo. Vamos subir aqui, vamos dar uma olhada. nível 10, 95, nível 50, nível 30, porra, nível 45, porra, 100 menos aí é foda, hein, vamos continuar dando a volta pela ilha, talvez na parte de trás sem amar, o problema é que esse lado aqui é fundo, né, falso, dente de sábio, caralho, vai tomar um pau porque vai agarrar toda a gente fodeu, ó, Rex nível 100, caralho, fodeu, não agra, não agra, caralho, é, pronto, minha dúvida foi sanada, tem me dizer que sim, eu que tive sorte não achei, caralho, ela ataca o barco, tá ligado, só que ela ignora as fundações, as plataformas, ela ataca direto a jangada, é 2 a 3 hits e ela quebra a jangada inteira, tá ligado, perigo, vamos atravessar, vamos voltar, porque eu sei que a montanha que tem ali tem obsidiana, que é o que a gente tá precisando agora, que a gente precisa de obsidiana e de polímero agora, pra gente poder fazer o arbalete, aí a gente consegue usar rede, né, pra derrubar os bichos, os que não caem na bolhadeira, aí a gente precisa matar algum bicho que dê couro peludo, pra gente ir lá pro deserto pra matar pinguim. Piteira, opa! Aceita esse rompiteirinho assim mais também. O peso deles é muito ruim, né, 75, a gente precisa pelo menos de um 100, senão a gente não vai conseguir nem sair do lugar, eu acho. 35, os níveis estão muito baixos. A gente tem que tomar cuidado com os bichos do mod também, né. A gente pega o nível 5, porra! Aí é foda. Hienas, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tá sem bichos, elas vão ficar agressivas. A gente tem que parar aqui mesmo, a gente tem que parar aqui e subir ali. Deixa eu pegar aqui o... Nosso cimento, quer dizer, nosso ferro. Deixa eu ver, mais... opa! Tinha esquecido da nossa carne nobre, já. Faz mais. E a gente tem petróleo, né, já dá pra começar a fazer shark também. Pé 50. Cara... Me esqueça que não é o outro jogo, eu posso... Escolher a quantidade que eu quero. Quantidade. 50, tá bom. Ou, isso que... Vem se dá urgente de ter no outro jogo. Quantidade, pegar o que tu quer. Pode escolher a quantidade. Vou botar um pouco de cor aqui. Um pouco de palha. Deixa eu ver, a gente tá com... Quanto que era a torre? Deixa eu ver. Falta madeira e falta um ferro. Caralho. A gente tem que pegar a madeira pra caralho e pedra, um pouquinho. Só que, primeiro, a gente tem que matar essas hienas, senão a gente vai falecer. A gente tem que escolher o nível mais baixo. O problema é que elas ficam com bônus de grupo. Eu não vou ficar com a defesa muito alta. O dedo... Nível 25, nível 80. Fêmea, 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 fêmea. Nossa, só tem um macho. Nível 80. Acho que a gente tem que matar ele. O cara já perdeu pelo menos o bônus de casal já. Caralho, se eu não fosse cego. Prendi o macho, tá bom. Ah, que pena. Não consegue subir. Trágico. Quarenta e nove só de dano, caralho. Cento e dois. Não, prefiro ficar... Dando flechada. Vai querer, deu reload. Quase, só mais uma. Foi. Pronto, agora o bônus de casal já foi. Viu essa nível abaixo. Ela tá numa posição ruim, né? Nossa, já subiu o dano pra caralho. Mais um. A outra se afastou, mas não vai me dando ainda. Foi. Não, fica aí, fica aí. Mentira. Putz, acertei logo a nível alto, velho. Rapaz, a outra se afastou, né? Putz, errei. Errei o bicho parado, velho. Ah, caralho. Já voltaram. Tu vê que elas vão embora. Elas vão... Tão tão beitando, né? Ah, tem uma até aqui ainda. Caralho. Tão atacar os dodôzinhos. Bom. Acho que agora já não nos atacam mais. Farmágica também. Ih, os atacos sim. Já estão até vindo. Caralho. Caralho. Assim eu me rebuinha, velho. Que parada? Mentira, velho. Mentira, velho. Pronto. Playfax. Vai fugir. Ih, teu bônus de bando vai acabar. Foi. Alossauro. Meu, fodeu. Vamos sair fora. Alossauro vai comer o nosso barco inteiro. Caralho, velho. Vem vazar. Putz, não dá nem pra farmar os bispear que eles dão couro peludo, velho, que a gente precisava. Ué, o Alossauro ali no... Ih, cê tá vindo. Ela mudou de ideia. Caralho. Tá, pior que a gente tá muito perto ainda, mano. Só ir fora. Não gosto de passar por esse lugar fundo. Vamos voltar aqui para o rasinho. Nossa. Domaque o nome. Opa, tem uns piteirinhos ali. Vamos ver o nível deles. Nossa, nível 20. Acho que eu dei uma flechada nele e ele morre. Tem um raptorzinho lá. Nível... Nível. Nível 10. Nossa. Nível 10. Pô, tá ruim de nível aqui esse mapa, porra. Pior que ela foi embora e não voltou mais, hein. Caralho. Vou botar mais HP. O que a gente vai precisar. Aproveitar e fazer mais um pouco de munição. A gente vai dar uma explorada ali na montanha. Provavelmente a gente não vai voltar. Provavelmente vai ser uma exploração só de ida. Cadê? Cadê? Armas. Munição. Pegamentadinha. O resto é pra gente fazer mais da tranquilidade. Vamos com a bolhadeira na mão. Os alçados estão ali, então a gente vai pra cá. Mostra o alçado. Pior que a gente é muito pequenininho. A ruim é a gente ver a câmera. Ele fica sem andar, tipo, numa Robitalzona. Tem que botar mais estamina. Estego. Eu queria um Estego, velho. Só que isso a gente só tá achando nível baixo. Estego é um dos melhores servidores que tem pra gente não vai. Ele farma. Tanca dando pra caralho. Só tem um problema de ser uma tartaruga, né? Muito lento. Um packzinho. Nível 5. 1kg. Nível 10. Porra. Nível baixo? Caralho. 35. 25. Mas é porque o crescimento dele vai ser pequeno, tá ligado? E vai até o nível 150 Selvagem. Se tu pega o nível 150 Selvagem, tu vai ocupar pelo menos 100 níveis já na Doma. Tá ligado? Ou seja, é o nível máximo, se tu for com o Keeble, né? Do nível 150 ele já passa pra 224, tá ligado? E daí que começa a contar os níveis dele pra te subir. Porque tu tem um limite máximo. Acho que pode ir pra 100 ou 150 níveis, tá ligado? Do... Do... Do Monster. Caralho, cara. O que é aquela causa ali? É um deplodô. E o crescimento deles é diferente também. Tipo, se tu pegar um nível 10 e o pá HP, digamos que ligou pra 10. Mas se tu pegar um nível 50 e o pá HP, ele vai o pá tipo 50, tá ligado? Aí a diferença fica muito abs... Ah, aqui é Obsidian. Calma. Quem trouxe o Auro? Por que o Quem trouxe o Auro tá afanhando? Pô, o Quem trouxe o Auro é massa, hein? Pô... A gente... Acho que eu vou tomar o Quem trouxe o Auro. Na real, acho que ele vai morrer. A vida dele tá baixa e ele tem muito estofão. Vai cair, né? A gente vem. Uma de cada vez. São quatro. A gente corre um pouco. Vamos ver. Opa! Vem. Tem a nível mais baixo. Sobrou pra ti. Tadinho. Calma. Que isso? Não se mexe. Essa é nível 25 também. Tomou. E a outra tá vindo já. Mas eu preciso dar mais é um tiro só. Oi. Não, calma, 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 calma. Ela não tá com medo ainda. Elas são espertas, tá ligado? Quando elas estão em vantagem, elas vão pra cima. Mas quando elas estão em desvantagem, elas não ficam mais agressivas. Não, ela tá correndo. Não, ela tá correndo. Sem vergonha. Vem cá. Mas vem uma de cada vez. Mano, é 125. Porra, a flecha tá grudada na cabeça dela e não tá acertando. Caralho. Vamos ver se não acerta. Caralho, aquela posição tá muito ruim. Porra, mas também, né? Só de teresina. Acho que ele é o herbivorão mais forte que tem. Quer dizer, é herbivorão. Ele não é o herbivorão. Mas ele também é o bicho pra domar, né? Tem que ter... O cara tem que ter um... Tem que ter um... Um estoque de narcótico. Sim, ele é bom, porra. Além de ele ser massa, né? Pelas garronas que ele tem. Não consigo... Informar direito. Acho que o corfinho dele rodou. Rolou. Não tá mais aqui, tá ligado? Deve ter caído pra algum jeito. É, seria bom domar um casal 10 barra 10, né? Não, eu queria coro peludo, velho. Nossa, mas esse modzinho aqui pra deixar a bolhadeira infinita. É... Eu quero obsidia. Quero mais um pouco. E aí a gente precisa... De coro peludo Pra gente ir lá no... No bioma glacial, lá pra matar o pinguim. Ah, caralho. Pra fazer... Pra pegar polímero. Caralho, ela tá muito bugada. E aí a gente vai poder fazer o rabalete. Caralho, botei o rabalete muito logo. Só ele é mago, porra. Só que ele só tem mais gelo de forro. Cadê o... Caralho, ela não tá dando coro peludo, na real. Sério que ela não dá, hiena, não dá coro peludo. Nossa, bem na patinha. É pior que ela não dá mesmo, hein? Caralho. Bom, o que a gente pode fazer também é pegar... Muita obsidia. Que aí a gente faz o polímero no... No fabricador, né? Porque a gente vai precisar pegar mais metal. Entra. Quanto que ele tem de topor, velho? 4.1... 4.100... Eu acho que entra muito massa. Porra. Baixa aí, mortes. Baixa aí. Pior que é foda, né? É quase 500 GB só, velho. Apenas. Não era nem pra ser metade disso, tá ligado? O certo era eles usarem as mesmas texturas e coisas que eles de um mapa pro outro. Não pra gente ter que baixar tudo de novo, tá ligado? É, um pterinho nível alto seria. Ia dar uma ajudada. Ia precisar de darda tranquilizante, na real. Bom, essa quantidade que a gente já tem de obsidia, vamos voltar pra base, vamos guardar. Vamos garantir isso daqui, né? E ouvinte, nossa união é muito baixa. Calma aí, calma aí, que a gente não pode descer no lugar errado, né? Acho que a gente... É, a gente tá baixo pra cá. Senão a gente vai deitar lá no colinho dos alossauros que estavam lá pra erra. Ai. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Não, deu. Uuuuh. Ó o báquio. Ih, tem um espino ali. Nossa, o espino tá bem pertinho da nossa barca, na real. Que nível com aquele espino? Nossa, 135. Puta merda. E o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, não se esquece de deixar aquele like para não se inscrever no canal. Inscreva-se. Temos vídeo toda semana. E quem quiser acompanhar a jogatina ao vivo, é na Twitch. Quase todos os dias, a partir das 19 horas. Bom, era isso. Obrigado. Até mais. Até mais.